E no vídeo de hoje eu trago 3 perfumes nacionais que são idênticos a perfumes importados E perfumes importados famosíssimos que eu tenho certeza que você já ouviu falar Se você ficou curioso, bora lá que o vídeo está começando E aí galera do canal Bruno Silva Perfumes, sejam muito bem-vindos Eu sou Bruno Silva, criador e fundador aqui do canal Bruno Silva Perfumes Onde as melhores dicas de perfumaria nacional, importada, contratipo, perfumes inspirados Perfumes autorais e até perfumaria de nicho você encontra aqui Então já te faço um convite, já deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sino de notificações e siga também nas redes sociais E hoje eu separei 3 fragrâncias nacionais masculinas que são idênticas a perfumes importados E perfumes importados famosíssimos que eu tenho certeza que você já ouviu falar E o primeiro perfume dessa lista é o perfume Insensatez do Boticário Eu tenho certeza que você já ouviu falar em Insensatez, já conhece Insensatez E sabe que essa fragrância é muito despojada, muito versátil dia a dia E é idêntico ao perfume CQ1 de Calvin Klein Esse perfume tem uma saída cítrica com bergamota, tangerina Mas nós temos também uma nota de mamão papaya Você já tinha ouvido falar de mamão papaya na perfumaria? Pois bem, nós temos aqui no Insensatez do Boticário Mas ele tem um corpo floral com rosa, jasmin Que traz uma suavidade, uma elegância incrível E uma base mais amadeirada, almiscarada e com musgo de carvalho Mas pensa naquele perfume que para o dia a dia não tem como ser diferente Esse perfume é muito agradável e é o típico perfume para academia Se você precisa de um perfume assim A primeira dica de perfume para você é o perfume Insensatez do Boticário E agora mais um perfume nacional masculino Que é idêntico a um perfume importado e muito famoso Do Boticário o perfume Quasa Todo mundo conhece Quasa do Boticário, né? Não tem como não conhecer Quasa Um aromático delicioso, versátil dia a dia e muito agradável Porém, essa fragrância é idêntica ao perfume Davidoff Cool Water Quem é que não conhece esse perfume? Um perfumaço importado, muito famoso e muito elogiado pelo público E aqui nós temos uma saída fresca, cítrica Onde nós temos a nota de mandarina com neroli Então você tem um cítrico, refrescante, luminoso, floral Muito agradável, muito versátil, muito aconchegante Onde evolui para nuances aromáticas com lavanda e gerânio Muito frescor, muito aconchego e cada vez mais versátil Tem uma base mais amadeirada, com patchouli, amadeira de sandro E um toquezinho de musk que traz a contigo Agora eu falo em versatilidade Perfume Coringa, não tem como não falar de Quasa do Boticário E o último perfume que eu trago para você É um dos perfumes mais sedutores Mais misteriosos Mais envolventes E que o público feminino adora O perfume Malbec Black do Boticário Senhores, esse é aquele perfume Que é indispensável na coleção de qualquer homem Um perfume extremamente sedutor E que é idêntico ao perfume Bulgari Man in Black E essa fragrância aqui, ela é muito viciante Na sua saída, limão, cardamomo, gerânio E um toque de madeira de sandro Então você tem uma citricidade, tem um toque especiado Uma nuance aromática, a cremosidade da madeira de sandro Mas na sua base, um toque abaunilhado com uma nuance incensada de olíbano E o beijo em que reforça esse dulçor que a baunilha já trouxe na sua base Mas pensei em um perfume extremamente sedutor, envolvente E para conquista é o perfume perfeito Então, Malbec Black do Boticário Que é idêntico ao Bulgari Man in Black É minha dica de perfume para você E agora eu quero saber de você Gostou desses três perfumes nacionais Que são idênticos a perfumes importados E perfumes que são famosos, tá? E muito elogiados Se gostou, é só deixar seu like E quero saber de você Qual perfume da sua coleção que você tem em nacional Que é muito idêntico a um perfume importado famoso E depois a gente bate o papinho, tá certo? Obrigado pela sua audiência Um forte abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo